Pois bem, no dia 29 de abril, na sexta-feira, a gente estava com... estávamos com uma operação policial de combate ao tráfico de drogas no bairro Mangueira, a qual resultou na prisão de dois indivíduos pela prática do tráfico. E no encaminhamento desses dois indivíduos para o hospital de referência aqui em Maiumirim, a gente deparou com a situação de um casal com uma criança sendo atendida, um quadro grave, aparentemente um quadro respiratório. Os militares, de forma muito proativa, procuraram a equipe médica para se inteirar um pouco mais do caso da BB e aí passaram a ter ciência da possibilidade de ter tido alguma agressão pretérita a essa criança, tendo em vista algumas marcas de violência no corpo dela. Em virtude disso, da confirmação por parte da equipe médica dessas agressões na BB, foi feita a condução do autor no primeiro momento, o pai da criança, pelo cometimento do crime, e a mãe também teria sido vítima dessas agressões, que a BB estaria no colo da mãe no momento que foi agredida pelo pai. Então assim a gente efetou a prisão em flagrante do autor e conduziu para a delegacia de polícia civil, a qual deu prosseguimento nas diligências, nas investigações de providência de polícia judiciária. Exatamente, é assim que o autor foi apresentado na delegacia de polícia, na oportunidade, no primeiro momento ainda não havia essa informação que a criança tinha vindo a óbito, somente na madrugada o delegado plantonista teve essa informação, mas na oportunidade não havia ainda o exame de necrópsia, não havia sido feito esse laudo de necrópsia para saber de fato qual era a causa da morte dessa criança. Em razão de tais fatos, o delegado plantonista ratificou a prisão do autor pelas agressões praticadas em desfavor da mãe da criança e em desfavor dela. E no sábado nós conseguimos, a polícia judiciária conseguiu que esse exame de necrópsia fosse elaborado, encaminhamos ao judiciário e ao promotor plantonista e na oportunidade foi feito o pedido de prisão preventiva desse investigado. No exame de necrópsia foi constatado que a vítima, a criança, ela apresentava algumas lesões, inclusive ela tinha uma marca de mordida, então ela apresentava alguns hematomas e que a causa da morte seria o traumatismo craniano e que foi utilizado um instrumento contundente para que ocorresse essa morte dessa criança. Agora a polícia judiciária, ela continua as investigações para de fato confirmar a autoria, saber como foi realizada a morte dessa criança, se houve alguma omissão também por parte de uma terceira pessoa, então a gente continua essas investigações para delimitar mesmo a autoria, as circunstâncias em que deram essa ação criminosa. Então é isso que a polícia judiciária agora, ela busca investigar, se houve uma omissão por parte dessa mãe, se essa criança, em razão dela ter tido, dela estar com alguns hematomas, se essa criança, ela vinha sido agredida anteriormente, se a mãe estava omissa a isso, mas como o fato ocorreu na sexta passada, agora, a partir de hoje, a gente começa essas investigações a respeito dessa conduta dessa mãe ou de uma terceira pessoa contra um possível maus-tratos contra essa criança, a gente visa delimitar isso.